Música Vamos ver quem larga na primeira colocação ali Vamos ver quem larga na primeira colocação Os pilotos da categoria vencedor É o piloto Os pilotos da categoria vencedor Os pilotos da categoria vencedor Vamos ver quem passa Aí os pilotos Eles 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 Música 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 Mas eu te pedo CATEGONIA DESSE NOVO E aí, Gabriel, é o pessoal da terceira, ele está patrocinado. Patrocinado a primeira entrada, patrocinado a primeira entrada. O que ele fez? Ele que é a segunda pela 14ª, é patrocinado também. É patrocinado ali o Gabriel Carvalho pela MP. E aí, dois patrocinados também pelo Blue Moon, e o que ele fez? E aí, dois patrocinados também pelo Blue Moon, e agora o Gabriel Carvalho, 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 já é o segundo colocado. É o quilômetro da cidade. É o seu colocado. 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 Vamos ver, vamos ver, vai ser eletrizante a final da categoria BX1 Aí, o piloto Manuel Tavares, ele vem encostando ali, ele vem encostando no poder em renda Manuel Tavares, o piloto em renda, Manuel Tavares, o piloto em renda na moto Foi rico, eu vi que estava chegando o Manuel Tavares Aí, o Manuel Tavares, o primeiro ao quarto Agora, o Manuel Tavares, a bandeira quadriculada, recebe a bandeira quadriculada, o Manuel Tavares O Manuel Tavares, passa-me o Manuel Tavares Tchau Tchau Tchau